É curioso, mas o público nos identifica como gremistas e nos vê. E tu sabe que a relação, por exemplo, que eu faço, existe um marco na minha vida, por exemplo, e é um negócio dentro da construção de público, que é o Donos da Bola. O Donos da Bola é um sucesso absurdo. O Donos da Bola fez uma coisa que eu e tu jamais imaginaríamos, que foi bater o Saulo de Redação. E isso é um negócio tão grandioso para a gente, que a gente nem nota. A gente não nota. Tu só nota nessa hora, que é o que foi a construção que tu fez. E que eu digo, quando as pessoas falam muito, ah, o César e o Farid não se dão. Eu disse, gente, eu sei o que o Farid passou. Então nunca digam que a gente não se dá. A gente é diferente. Só que nunca digam isso, porque eu sei o que esse cara passou, e eu sei a volta que ele deu na vida dele. E o cara que faz isso merece o nosso aplauso. Uma reconstrução, né? Não, não. Tem que se reciclar. Tudo bem, mas tu sabe da dificuldade. E tu sabe da minha dificuldade também. Tu sabe o que eu passei e onde eu estou hoje. Então, essas relações, eu, por exemplo, sou muito grato a algumas coisas.